Música Bom, estamos aqui hoje no Centro Automotivo Finardi Vamos fazer uma substituição de velas, de uma palio E vamos começar a introduzir as velas Delphi E vocês vão ver como que é uma qualidade boa E assistam com a gente e acompanhem o nosso trabalho aqui Música 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 Aí pessoal, vela trocada Nova tecnologia implantada E boa sorte Música